Este vídeo é um oferecimento da loja Game Mania. Se você procura grande variedade de jogos, pré-vendas, acessórios, é lá onde você encontra. Game Mania, a loja parceira do canal Devola Games. Olá pessoal do canal Devola Games, aqui é Solange. E finalmente o Street Fighter V lançou a DLC gratuita. Na verdade, eles ficaram devendo isso para os fãs do modo história. Agora é realmente o modo história. Então vamos conferir no vídeo de hoje. E olha o nosso gatíssimo do Nash, que não está mais tão gato, está meio linha Frankenstein. Lembrando que é a primeira vez que a gente tem um modo história com cutscenes de fato no Street Fighter. Eita pola, que é isso, gente? A chique. A Sônia muda, eu tenho que devorá-la. Que diabos você é? Caralho! 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 Tô um pouquinho quieto pra vocês, né? Quem ainda não tem um game, poder ver um pouco da cutscene, do modo história aí. Você não deveria puxar você. Você tem que salvar sua força. Olha o Bison aí. Não sei se é realmente... Acho que não, acho que é uma questão de fantasma que ele tem com o Nash. Porque o Nash foi morto pela Shadaloon e isso mostrou no Street Fighter Alpha 3. Se eu não me engano. Então acho que é uma questão psicológica interna que ele deve enfrentar. Algo assim. Eu tô numa confusão com esse microfone aqui. Eu não consigo ajeitar ele. Então vamos jogar o modo história. Aliás, o Street Fighter 5, eu creio que vocês tem que dar uma chance pro jogo. Eu acho que é um jogo de luta muito, muito maneiro. Eu já fiz análise dele. Eu já fiz a primeira jogatina. Eu já mostrei aqui os personagens. Eu vou mostrar os novos personagens também, que chegaram novos. E esse novo cenário, nossa, tá muito, muito, muito lindo. Sério, o jogo tá animal, gente. É claro que eu acho que a Capcom deveria ter esperado. Deveria ter lançado em julho. Não deveria ter lançado no tempo que lançou. Com uma, de certa forma, um pouco incompleta. Mas eu acho que agora que o jogo vai ficar redondo. E não digo em gameplay, em jogabilidade. Digo, em questão de conteúdo. Só faltou arcade pra mim agora, né? Isso foi o mais impressionante. Parece que você não esqueceu o seu treinamento de Air Force. Como você sabe tanto? Eu já te disse. Eu já te pedi. Eu já te pedi para cuidar de você. Não só isso. Eu tenho um equilíbrio valioso. Você tem que encontrar esse homem. E pegar a peça que ele tem. Você vai ir para mim. É essa peça que você queria? É essa mesmo. Ai! Que delícia, cara! Você não quer ir para mim. Ela quer a peça. Ela quer a peça para ele trabalhar e relaxar. Ai, gente. Eu tenho que falar essas viagens. Eu prometi ficar quietinha na gameplay, mas não dá. Ela falou de peça. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda, cara. Eu preciso da sua ajuda, cara. É assim que você pede ajuda no mundo do Street Fighter. Eu vou te mostrar o caminho. Vamos! São rubinas. Não, eu estou brincando. Ateles. Até tem no anime isso do Street Fighter Victory que passava na SBT que o dos daosim era um modo mesmo o treinamento espiritual, e daí também tinha uma luta muito louca era assim que funcioneva as não tem ninguém né que eu acho que é um cenário mas porque eu lembro que cenário era cheio de gente né e bem assim esse modo história que tem como nivelar a dificuldade que não ou talvez vai aumentando gradativamente tá bem boa normalmente eu costumo me embasbacar quando tô fazendo uma gameplay que eu tô falando muito e tem uma luta muito frenética mas é normal né não tá bem facinho e o seu mind is completely calm in battle but if you continue to suppress the hard you will be consumed by it once again you need to face the hard that you are hiding inside face it para quem não sabe se rádou o que ele está falando é olha só carinha aí é o rádou o centro no rádou é quando ele se transforma em viu rio aconteceu acho que dele perdeu o controle e ele tá meio relutante de usar esse poder e deixar esse poder consumir ele só para quem não tá muito inteirado no universo do street fighter e em meio nos conflitos do rio e chega um maluco do nada e o rio é legal que esse jogo mostra um rio mais maduro um coroa mais enxuto ah eu sou o necálibus e aqui vai ser o rio é só ok provavelmente ele vai e é um cacete no rio né nossa e esse cara os golpes eles são assim é luta mas eles tem uma violência e aí ai eu tenho rio será que eu tenho os rios já É, o Dalsin é Complicadinho pra jogar Pra mim, pelo menos, claro Se você joga com o Dalsin, comenta aqui embaixo O Dalsin, ele é um personagem bom Pra jogar com quem sabe jogar com ele, óbvio É a questão de pegar Pra treinar com o personagem Tem golpes muito interessantes, muito bacanas Ah, cá, ali Opa Ó, pernoca Eita Calma aí, calma aí Calma aí, relaxa Relaxa O que é isso? Cara, mas que lua brisada, hein? Nossa, mas que brisa, hein? E nessa brisa, o Bison tá aí, hein? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pois é, pois é, pois é, pois é, pois é Muita brisa Caraca, que coisa louca É, velho Se pendurar em cima de uma asa de um avião Não é uma coisa muito fácil de se fazer Os iluminati da Shadaloo Cara, eu achei muito da hora, o Rashid O Rashid, o jogo dele é muito legal E eu tô lutando com um carinho aleatório Que parece um cos pobre de alguma Um cos pobre da Chapeuzinho Vermelho Mas enfim E eu acho muito da hora esse É o Rashid Esse cara de papete, tá ligado? O cara tem que ser muito foda Pra tipo Mandar bem No jogo de luta Ter estilo de papete, mano Vai ter que ser muito foda Pra mandar estilo de papete E ainda jogar uma papete na cara da sociedade E ainda jogar um avião É isso que você está Você está livre agora Nós vamos sair daqui Até que eu me cuidar Alguma garota Você acha que você me salvou? O que? Você está capturando por esses soldados? Você parece que eu estava? Isso parece complicado Ei, pequena Você viu essa pessoa? Bingo! Você talvez conhece onde eles estão? Obrigado! Eu não entendo a sua situação, mas vamos escapar juntos depois disso. Hum... Hum... O cheiro não é ruim de todo. Mas qualquer um que contra o Lord Bison é meu inimigo. Eu devo errar você, deixando nada por trás. Caramba, tem muita brisa. Hum... Muita brisa. Você sabe que esse cheiro é ainda melhor. Oh, você chegou mais rápido do que eu esperava. O que o cara fez, velho? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui para pegar um amigo meu. Podemos discutir os termos? Não, eu estou um pouco mais tarde. Ahahahah. Oh! Isso é isso? Você quer isso? Bem, então, vamos fazer um negócio para essa peça para meu amigo. É o modo história da peça, tá ligado? É a peça. Eles querem a peça do Jailson Mendes. E agora eu sou o Feng. O Feng é outro personagem que eu não me dou bem. Tanto que é o único personagem que eu não tenho modo... Modo Survivor completado, mas eu vou ter que completar para ter graninha para comprar mais personagens, estágios e outras forzitas más. E... Também esse cenário ele é novo. Opa! Cenário noturno. Eu estou adorando esses cenários legais. De noite. É como eu falei, agora o jogo está mais redondo. Se você gosta de um jogo de luta, se você gosta da franquia do Street Fighter, eu acho que o Street Fighter V está muito bacana. E lembrando que são quatro horas de modo história. Então, se a gente for levar em conta que o modo história do Street Fighter sempre foi meio... Tinha. Tanto que os fãs sentiram falta. Mas era aquele modo história meio arcade que a gente gostava de jogar. E era bem rápido. Esse aqui é um passo que eles estão dando. Eu não estou puxando o saco do jogo. Mas é muito importante a gente colocar pontos positivos quando a empresa faz eles. Certo? Eu acho que temos que ser justos nas coisas. E aqui, claro, tem que elogiar que eu estou achando legal. E eu estou achando diferente para a franquia Street Fighter. Lembrando. Ele pegou a peça. Ele trabalhou. E agora vai relaxar. E ele está com uma cara bem relaxada. Quem é isso? Quem é isso? Ordem um espão infiltrado Chattelo. Ele pode ter uma conexão com o incidente do hacker. Incidente? Tem um grupo de hacker computadores que foram missing. As mãos, gêneros, nacionalidades, todos. Incluindo alguns jovens. Nós estávamos investigando isso de todos os ângulos. Como se uma organização criminosa estava atrás. Tô prestando atenção no modo de história, vocês estão reparando, né? Eita! Não pode estar na frente de um militar, não pode atregar as peças assim, gente. Não, tô brincando. Se der uma marmintinha, ou não, ou qualquer moamba aí. É a mesma! É a peça! Gente, é a maior história das peças, né? Nash! Bem, gente, vou finalizar o vídeo com a aparição do Nash frente os seus amigos. Claro que o cara da papete e um senhor aí do nada também apareceram. Enfim, eu vou aqui terminar esta gameplay, jogando, finalizando Nash aí. E, claro, vai ter a luta, depois vou finalizar. Então, é isso aí. Deu like para contribuir e fortalecer o vídeo. E ajude na divulgação do canal, espalhando este vídeo para os seus amigos no Facebook. Para quem gosta de games e cultura pop, animes aí. Sonic! Então, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo! Fui! Sonic! Rude-a-me! Sonic! Sonic! Quem é você? Você... você não... Hã... O que está acontecendo com meu corpo? Ok, você pode continuar me ignorando se quiser. Na verdade, faz isso mais fácil cuidar disso. Eu sou o Rasheed do Turbulent Wind. Eu vim aqui para tomar essa peça. Só me mande-me tranquilamente. Musto. Por favor, compreenda que a peça é importante para mim. Eu tenho que ter ela, não importa o que. Não, você não me engança por isso! O que é essa peça? Eu realmente não sei.